Olá, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é Adriana Oliveira, criadora aqui do canal Ateliê Dricrochês. Tô passando por aqui pra mostrar pra vocês uma encomenda finalizada desse jogo, desse caminho de mesa. Eu coloquei aqui na minha mesa, ó, pra vocês verem. Se eu não me engano, o nome desse caminho de mesa é Caminho de Mesa Magnífico. Tá só mudando a cor aí, né, gente, pra vocês ficarem do tempo aqui, que tá meio nublado. E eu coloquei aqui na minha mesa aqui, aqui, né, pra vocês verem bem certinho. E ficou assim. Eu utilizei aqui a cor laranja, né? Ele ficou na medida de 1,40m de comprimento por 56 de largura. Lá na videoaula, a professora usa a linha de seda. Mas a minha cliente quis nessa linha aqui, que foi na mesma linha que eu fiz um soplá pra ela, tá? Na mesma linha que eu fiz um soplá, ela quis. Esse aqui é o barbante número 6, com laranja. E eu fiz igual ela me pediu, e ficou assim. E aí, o que vocês acharam? Desse trilho Caminho de Mesa? Deixei nos comentários o que vocês acharam. E depois eu vou querer fazer um pra ponta entrega, né, pra fazer de novidade lá pra feira. Vou ver aqui, que eu tô com muitas encomendas aí, né, tenho que finalizar essas encomendas desse mês. Mas com certeza eu quero fazer um desse pra feira, né, pra ser como novidade. Esse foi um vídeo bem rapidinho, viu, só pra estar mostrando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Beijos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.